A BELHAS COZIDAS COM JACAS POLICIAIS ALBINAS ARROBAS ASSADAS COM SUCO DE CAMELO Hoje estou-me sentindo muito estranho, talvez seja porque eu comi 200 centímetros de parafusos bolivianos no jantar. Essa não. Isso só pode significar uma coisa, que eu estou grávido. Eu sabia que sair com aquela mariposa purpura com cabeça de elefante não era uma boa ideia. SOCORRO! Chapulim, Batman, Homem-Aranha, Pernalonga, preciso de um médico. Algum problema senhor? Você está passando mal? Estou grávido de um cavalo com cabeça de charuto cozido, preciso de um médico e de um ornitrinco bilingue. A senhora é o doutor Simão Cabeça de Cocô. Não reconheci por causa da cara de Guaximi. É o quê? De que porra o senhor está falando? Eu estou precisando de um médico que consiga descobrir a Antártica e me curar dessa gravidez aguda com um ângulo reto perpendicular a um cocô de cachorro. É melhor eu ir embora. Isso pode ser contagioso. Deixe a minha prima, que lutou na Terceira Guerra Mundial. Fora disso, ela se casou com a Estátua da Liberdade e tiveram doze cabras e dinossauros juntos. Doutor Alfredo Cabeça de Mulão. Não o via desde que os elefantes descobriram a França. O senhor pode me curar? Estou com uma gravidez aguda de ângulos obtusos perpendiculares a uvas amassadas do tio juvenal. Mas é claro, Troll. Eu tenho uma ótima cura para o seu problema. Obrigado, doutor. Te devo um guaximi amatogado.